E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dê essa moral pra nós, por favor. E outra coisa, se quiser dar uma força pro canal aí também, você pode ajudar a gente aqui com o Pix ou mandando sua pergunta aí no super chat, demorou? E aí, amor? Exatamente, Alessandro. Vamos falar aqui então sobre Boulos. Boulos. O café com Boulos. Exatamente. Boulos não vai mais sair como governador. Ele abriu mão do governo de São Paulo. Ele abriu mão pro Tarcísio? É isso? Ele falou, não, mas se é o Tarcísio, eu nem vou correr, cara. Ele falou, pô, os caras vão me asfaltar. Se eu passar na frente dele... Eu vou ser emparedado, né? É, se eu passar na frente dele, ele me empareda, tá ligado? Exatamente. Vamos entender então o que que acontece, o que que mudou nesse jogo. Certo. Pro Boulos tirar o... Aposto que ele vai fazer campanha pro Tarcísio. Tirar o time de campo. Será que ele vai apoiar a Tarcísio em São Paulo? Será que ele vai ser o coordenador da campanha? Não é possível. Depois do Parça, você vai saber. Ele vai ser o de marketing ainda. Ó, antes eu quero te pedir 30 segundinhos, rapidinho, pra você dar uma olhada no Parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Tô aqui com o canal Café com Mensagens, o canal que mostra pra você tudo de bom que está acontecendo no governo federal. Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal da Thaís, o canal Café com Mensagens, faz aquele comentário. Seu comentário é muito importante, não só pra você ficar bem informado, mas também pra você poder tirar suas dúvidas. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Mas, por favor, não deixe de vir aqui no canal Café com Mensagens e deixar o seu comentário. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal da Thaís, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí? Exatamente, Alessandro. Vamos falar, então. Sabe onde eu vi essa matéria? Antagonista. No Anta? No Antagonista. Uh, coisa... Oh, Manny Nardes? Beijo no seu coração com essa sobrancelha linda que você tem. Aquele mano que tem uma bochechinha predominante ou... Isso. Cláudio alguma coisa, tá ligado? É. Beijo pra você também. Com essas bochechas coradinhas, bochechinhas de bebê. Ele tem uma bochechinha predominante. De bebê. Assim, ele tem um beicinho... Eu esqueci o nome dele, mas é Carlos alguma coisa. É, isso mesmo. Não importa. Tonholi? Não, Tonholi tá bom. Vocês estão nos nossos corações. Falar em Tonholi, Tonholi tá mal pra caralho, mano. Pô, Deus ajude o Tonholi aí. Tonholi é da hora, mano. Tá ligado? Tem gente que não gosta do Tonholi, não. Eu gostava dele. Olha esse negócio de todo mundo, né? Não, o Tonholi é da hora. O Tonholi não é do Antagonista, não, mas eu... Das pessoas mais improváveis. Deu nada eu lembrei do Tonholi, tá ligado? E ele tava... Ele tinha tido um ataque cardíaco. Aí, se Deus quiser, vai sair de boa na... É, vai sim. Vambora lá agora. O que que acontece, Alessandro? O que que o Antagonista colocou lá nas suas... Plataformas? Podemos dizer bem. O seu blog. O seu... O quê? O seu blog. É um blog, não é? Ou não? É, eu vim do... Eu lembro do tempo do Blogspot, aquilo. É um blog. O quê? É Cláudio, obrigado. Cláudio Dantas. É o que tem uma bochechinha predominante aqui, ó. Um beicinho, sabe? Eu posso falar, Alessandra? Não, mas é bonito. Obrigada, obrigada. Eu queria ter aquele beicinho. Mas nasci com esse beicinho perfeito aqui que eu nasci. Nada que uma plástica não possa contar. Eles colocam o seguinte, Alessandro. Boulos desiste do governo de São Paulo. Vou ser candidato a deputado. O título já entrega tudo. Aí eles dizem o seguinte. Boulos desiste do governo. Boulos desiste do governo. Boulos desiste da candidatura. Não, como quem diz assim. Nossa, eu ia ser governo, mas eu estou desistindo, tá, gente? Eu tenho um propósito maior e vou abrir mão do governo de São Paulo. Guilherme Boulos anunciou nessa segunda-feira, dia 21, que desistiu de disputar o governo de São Paulo. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele afirmou que vai apoiar a candidatura de Fernando Haddad e concorrer a uma vaga na Câmara. Sério? Você sabia que o Haddad tentaria governador? Sabia, não. Isso já é ponto pacífico. Isso entrou nas negociações para o Alckmin não sair. Então, mas aí tudo é negociações, né, gente? A gente não sabia. Hoje, agora que a gente sabe como é que funciona... Isso aí, Haddad me ligou no outro dia. Hoje que a gente sabe como é que funciona o partido político, quem é que manda, quem é que desmanda, alianças sendo costuradas aí, agora que a gente entende essas coisas. Mas ele diz o seguinte, Alessandro, defendo que a unidade da esquerda é essencial para acabar com o Tucanistão. Mas caralho, se o Alckmin vai ajudar o Lula, como é que isso acaba? Que porra de declaração é essa? Defendo que a unidade é essencial para acabar com o Tucanistão e para derrotar o Bolsonaro em São Paulo. Não combinou com o Lula? Tinha que ter falado, ô Lula, eu vou... Tá bom, eu vou abrir mão, mas eu quero... Aí o Lula devia ter falado, beleza, mas não fala mal dos Tucanos, caralho. Parece o... Tucanistão. Parece quando o Renan, do MBL, estava fazendo aquela manifestação da terceira via e não queria que ninguém associasse e falasse mal do Lula. Do Pichuleco, eu lembro dessa treta, eu lembro dessa treta. E ele diz mais, ele fala que não foi possível uma unidade da esquerda em torno de seu nome. Então, na verdade, o pessoal falou, ó... Também são duas candidaturas para o mesmo partido, né, Alessandro? Numa coisa, eu sou obrigado a discordar de Boulos. O quê? Pelo que eu sei do pessoal de Canhota aí, tá ligado? A unidade era muito maior em volta do Boulos do que do Haddad. Não, a unidade é o que você vê fora, mas e dentro dos articuladores? Ah, não, é, dentro dos articuladores. Entendeu? Acontece o seguinte, ele diz que não conseguiu, provavelmente reunir ali o apoio político o suficiente para que o nome dele tomasse força. Então, no caso, o Haddad ganhou nessa treta aí. Mas no... E ele diz o seguinte aqui, ó... Na perifa, o nome do Boulos é mais falado do que do Haddad, sem comparação. Sem comparação. Boulos afirmou que como candidato, como candidato a deputado, poderá ajudar mais o país. Eu tomei a decisão de ser candidato federal neste ano pela importância de fortalecer e de criar uma grande bancada da esquerda no Congresso Nacional. Mas já tem. Presta atenção no que eles querem. Presta atenção no que eles querem. A gente andou cantando essa bola aí de que o foco desses caras pode nem ser tanto a presidência, mas o Congresso. Mas quando eu falo isso, eu sou doido. Eles querem maioria no Congresso, que é porque eles sabem que lá eles vão ter força. Qual que ele fala? Nós precisamos derrotar o Centrão, que hoje está mandando no país. Eu acho que posso ajudar mais nessa tarefa. Então é isso, Alessandro Boulos retira sua candidatura a governo de São Paulo, apoiando Haddad e saindo então como deputado federal. Na boa, ele não leva. Você acha que ele não leva? Federal ele não leva não. Ele já saiu até para presidente, né? Federal ele não leva não. O Boulos já se candidatou para presidente? Várias vezes. Acho que duas. Se não me engano, duas. Federal ele não leva. Estadual ele levaria. Vacilou. Agora vai se unir ele e Haddad contra o Carcísio. Sabe o que é engraçado? O cara queria ser governador do Estado, certo? Sim, sim. E aí ele fala assim, quer saber, desistir. Ao invés dele ser deputado estadual, já que ele está preocupado com o Estado de São Paulo, o que ele faz? Você é deputado federal. Aí você fala, caralho, irmão, então qual que é a sua, tá ligado? Qual que é a sua? Mas eu acho que ele não leva não. Federal ele não leva não. Estadual ele levaria. Estadual ele levaria. E outra, e outra. Isso aí só mostra o quanto esses caras do PT são tinhoso. Tá ligado? Porque o Boulos, mano, na moral, agora vamos ser sinceros aqui. O Boulos tinha mais Ibope do que o Haddad. O Boulos tinha. Mas aí, mas aí. Mas quem articula melhor dentro dos partidos, né? É, quem articula melhor, ele ou o Haddad? E aí eles vão com tudo pra cima do Tarcísio, né? Mas o Tarcísio tá... O Tarcísio tá suave. Ele é bem quisto até pela esquerda. O Tarcísio tá... É que a esquerda não tem o que falar dele. A esquerda não tem o que falar dele. A esquerda quando quer falar, a gente fala do Bolsonaro. Mas eles falam, não, puta, melhor... Você quer falar do Tarcísio? Melhor não mexer, porque ele, tipo assim, ele concluiu as obras que a gente enrolou, então... Você entendeu? Se a gente falar alguma coisa, ele vai... Ele concluiu as nossas obras. É, se a gente falar alguma coisa, ele vai jogar isso na cara. Ele tem cara de que joga na cara. Tem um videozinho que eu quero te mostrar aqui, só pra gente finalizar, que é ele sendo recebido lá no... Acho que aqui é em Brasília, tá? Lúcia Rezende falou uma boa agora aqui. Lúcia Rezende é a nossa inscrita. Falou agora aqui, ó. Pode ser que leve, Alessandro, por causa do coeficiente eleitoral. Exatamente. Exato. O coeficiente eleitoral. Tipo assim, às vezes ele nem tem tanto voto. Tipo o Jean Wyllys, tá ligado? Sim. Nem teve tanto voto assim, mas por outras pessoas acabou chegando lá. Obrigado, Lúcia. Outra pegada inscrito do canal do Negão, tá ligado? Coloca aí rapidinho o videozinho só pra gente finalizar e vendo lá o Tarcísio pessoal falando, ah, Tarcísio, meu governador e tal, acho que já no aniversário do Bolsonaro. Aqui, ó. Não, aqui é pro... Essa aqui é pro Boulos, tá ligado? Porque eu sei que assiste a gente. Vou dar uma olhada aqui. Boulos, um beijo pra você, ó. Se prepara. Sei que você não perde um programa da gente, às duas e meia da tarde você tá sempre assistindo, deixando o seu like. Você tá sempre deixando o seu like, fazendo umas palhaçadinhas aqui com o pessoal anti-horário. Tá aqui, ó. Isso aqui é pra você. Olha do que você se livrou, Boulos. Olha aí. É ele que puxa. Essa tiazinha, Alessandra, essa é a tia, não sabe? Isso aqui, isso aqui é um perigo. Parece a tia do Alessandra, a tia Bete. Isso aqui, isso aqui é um perigo. Isso aqui parece minha tia Bete. Minha amarela. Essa daí compartilha, viu? Isso aqui, isso aqui, essa aqui. A máquina de compartilhar. Essa tiazinha de óculos aqui. Quando eu vejo uma velha de óculos, eu falo, é essa. É essa aqui que, ó. Isso aqui é o dia inteiro. O tricô. Esses dedos que foram engrossados pelo tricô e o crochê. Olha essa tiazinha aqui. Olha o jeito que ela segura a bandeira. Olha. Acostumando, tá precisando. Vai acostumando. São Paulo vai ser só assim. Ó, tia tatuada. Mano, eu tenho medo dessas tias que tatuam. Tatuou, já era. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí parece a gangue que vai no bingo, tá? Minha amarela. Nos bingo do meu destino. É isso, mano. É isso. O bolo se livrou, hein? O bolo se livrou de tudo isso. Será que o pessoal do PSOL faz isso? O pessoal do PSOL não faz isso. O pessoal do PSOL não faz isso. Bolos. Devia ter tentado estadual, hein? Federal, tenho minhas dúvidas. Resente falou que talvez você consiga por causa do coeficiente. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga neles aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Cozinhando e Brincando. O canal que ensina você a cozinhar ainda melhor. Mas olha só o tanto de receitas que o canal Cozinhando e Brincando tem aqui. Olha, opa, costela no forno picante. Por favor, dá uma chegadinha aqui pra você poder ficar ainda melhor na cozinha. Olha só o último vídeo deles. Peço pra você que, por favor, vem aqui. Faça um comentário. Você não faz ideia do quanto o seu comentário é importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Cozinhando e Brincando, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.